O homem contou à polícia que conversava com um amigo no local quando dois indivíduos com roupas escuras chegaram em uma motocicleta pequena. O que estava na garupa desceu e, portando uma arma de fogo, ordenou à vítima que lhe entregasse a chave da motocicleta dela, uma XTZ Lander, de cor azul, estacionada a poucos metros de onde eles estavam. Sem alternativa, o homem fez o que o bandido mandou e ainda foi obrigado a entregar a ele o seu celular. Os criminosos fugiram em seguida. Até o encerramento deste TJS, os assaltantes ainda não haviam sido localizados.